Olá crianças do meu canal, joinha! Meu nome é Andréia Rodrigues e hoje eu estou aqui, não é pra te ensinar um doce, não meu bem! Eu estou aqui pra te ensinar uma receita quando você exagera no doce, exagera no salgado. Você que me conhece pelas minhas redes sociais, você sabe que eu tenho um grupo no Facebook chamado Fan Club do Curso Gordiça da Deaburso. E lá nos cafés de vez em quando, quando eu dou uma exagerada na noite anterior, no dia anterior, eu sempre apareço ensinando o suquinho detox. Então, pra você que pediu receitas diferentes de suco detox, é hoje o seu dia. Vou mostrar pra vocês três receitas diferentes de suco detox. E durante a receita nós vamos falar por que se chama detox, que tipo de frutas ajudam a eliminar mais líquidos e assim, juntamente com isso, as impurezas. Vem comigo que eu vou te ensinar o que você precisa. No suco detox, vai no seu paladar, mas você pode misturar frutas, legumes, raízes, verduras. Só pra você ter uma ideia, eu vou dar opções de como fazer suco com maracujá. Um grande aliado também no emagrecimento, que eu uso muito no meu suco detox. Pode ver que eu tô cada vez mais magra? Mentira! É bom, é bom, é bom. Tem que tomar mais vezes. Como é o nome disso aqui, André? Gengibre. Gengibre. Então você pode utilizar morango, gengibre, pepino, cenoura, abacaxi, maçã, beterraba, maçã verde ou maçã vermelha. O que mais que eu tenho aqui? Limão. Limão, folha de couve e esse negocinho com hortelã. Gente, vamos lá pro suco então? Vem comigo. Você vai precisar para essa primeira receita de uma fatia de abacaxi. Pode ser bem grossa, tá? Vai precisar de uma maçã verde, uma folha de couve, um pedacinho de pepino, pode ser o japonês ou o brasileiro mesmo, uma fatia de gengibre e um copo de água gelada. Essa hortelã é só pra enfeite? Essa hortelã vai depois pra enfeitar o abacaxi. Mentira, vai junto também. Agora é só colocar tudo dentro do liquidificador e bater com bastante feco. André, enquanto eu vou colocando as coisas aqui, vai dizendo pra mim pra que serve o suco detox. O suco detox, ele ajuda a emagrecer e a limpar o organismo. Porque eles têm poucas calorias e são ricos em nutrientes, do que melhora o funcionamento do intestino e do fígado. Mas a questão de ter poucas calorias também vai depender das frutas que você colocar, né André? Sim, não pode ser muito calóricas, muito doces. Ó, e dizem também que ele ajuda no sistema imunológico, sabia? Coisa mágica, querida. Então agora, eu quase não gosto muito de hortelã, então eu vou colocar só um galho cheio. Tamo junto? Agora é só bater. Está pronto o nosso suco. Detalhe, não precisa coar. E não vai açúcar, André Elvado? Não, de forma alguma. Olha que imagem bonita, gente. Quer fazer uma graça pra dar um colorido, ó, pra família? Olha aqui, coisa mais querida da mãe, hein? Pra essa receita, você vai precisar de uma folha de couve, suco de meio limão. Eu sou exagerado, eu gosto muito de limão, então eu sempre coloco um limão inteiro, tá? Você vai precisar de uma maçã vermelha, dessa vez. Um pedacinho de cenoura e uma xícara de água de coco. Aqui eu estou usando um pouquinho mais, porque eu também sou chegada numa água de coco. E agora é só bater tudo no liquidificador e se você quiser, pode colocar um gelinho pra ficar mais geladinho. E aí depois você vai experimentar os três sucos de uma vez só. Vou experimentar os três. Vocês perceberam, pessoal, que eu estou colocando as frutas todas com casca? É porque eu higienizei bem, eu lavei muito bem cada fruta, tá? Então de preferência, lavem bem as frutas. Tanto o pepino, como a maçã, até o limão eu lavei, mesmo não utilizando a casca. Dizem que na casca tem muito nutriente, né, Andréa? É, não vou jogar lá fora, porque eu preciso das fibras e das cascas. Pra essa receita você vai precisar de um copo de suco de laranja natural, tá? Você vai precisar de 50 ml ou uma polpa de maracujá pequeno, vai no teu gosto. Se quiser colocar mais, coloca mais. Se quiser colocar menos, coloque menos, tá? E eu, no caso aqui, vou colocar quatro a cinco morangos bem vermelhos. Você coloque quantos você quiser. Não vai exagerar muito, hein? E não vai nada de ruim pra fazer esse suco virar detox? Tem a folha de couve. Ai, vamos jogar um gengibre aí, Andréa? Não, pelo amor de Deus, gente. Não, vamos jogar um gengibrezinho. Pode jogar um gengibre também. Traz saúde, traz saúde. Partiu. Gengibre, suco de laranja, suco de um maracujá, porque eu sou dessas. Uma folha de couve, morango bem vermelho, a cara da riqueza bem higienizado. Vocês sabem que o cultivo do morango tem muito agrotóxico, né? Então, bem higienizadinho tudo. E agora é só bater e depois colocar um gelinho. Agora tá pronto o terceiro suco e agora vamos experimentar. Vamos provar, então? Deixar claro uma coisinha pra vocês. Eu amo suco detox. Então, não esqueça, não. Ele não é doce, então não vá atrás daquele sabor, ó, tá? É desintoxicar o organismo. Mas eu gosto, então pra mim tudo é bom, tá? Amo suco detox. Esse aqui é aquele que vai maçã vermelha. Tu vai amar isso aqui. Ele tá doce. Gente, como ele tá doce. Que delícia, hein? Açúcar. A fruta é doce. Não, sem sacanagem. Experimenta isso aí. Deixa eu experimentar. Eu não gosto, tá, pessoal? É, ele não gosta. Por isso que eu não pedi pra ele... Sem sacanagem. Toma isso aí. Não é aquele que vai o leio de água de coco também? Cara, que coisinha doce. Realmente, não tá amargo nem nada pra ti. Esse aqui vai couve, não vai? Vai, mas não tá dele, não tá adocicadinho? Tá, mas a couve pra mim me dá uma... Não, esquece a couve, esquece a couve. Esse aqui é aquele que vai abacaxi, né? Não sei se achou aquele ruim. Na verdade... Esse aqui tu sente o frescor do pepino. Ah, eu amo, eu amo. É que assim, não vou dizer que é horrível, porque não é. Não foi. Só que o couve, a couve pra mim, é o que dá um... O cheiro da couve no... Mas o que a couve faz no organismo, André? É porque eu não gosto de couve em lugar nenhum, entendeu? Muito menos no suco. Eu amo couve em qualquer lugar, na comida. Esse aqui vai abacaxi. Achei refrescante. Sente o gosto do pepino, não sente? É, mas o abacaxi ele é forte. Você sente bem. Bem, agora vamos experimentar o com morango, maracujá e laranja. É refrescante, achei que ia ser pior. Tu vai gostar mais desse. É, geralmente eu gosto, mas aí tem a couve pra dar uma... Eu acho que nem vou te dar isso aí. Hum! Tá bem o gosto do gengibre esse aqui. Pensa que agora... Nossa, tá muito bom. Só que eles são meio quentes, né? Porque a gente demorou... Bebe logo, bebe logo o negócio aqui. Eu tô salivando aqui, babia, babia. Vou tentar uma sugestão. Como eu tô gravando, ele não tá tão gelado. Faça bem gelado. Se você puder congelar o morango, fica show. Se puder congelar o maracujá, fica delicioso. Coloque frutas congeladas, porque não é tão dia que a gente tem fruta fresquinha. Na nossa casa. Então congele o maracujá. Congele o morango, que dá super certo. Pode congelar a couve pra não ter que picar na hora. Eu amei todos. Como eu tô bebendo ele aqui em temperatura natural, posso colocar uma pedrinha de gelo que vai ficar supimpa. Lembrando, não colocar açúcar, nem adoçante e não coar. E de preferência, bateu, terminou de bater, pau, valeu. Então, se a pessoa, no caso, que tem bebê na hora, ela não pode fazer um monte e deixar na geladeira pra ir tomando durante o dia. Tem que fazer e beber na hora. Mas eu faço, bebo na hora e faço outro pra beber o dia inteiro. Ah, é? Quando eu tomo muito ruim, assim, porque eu comi demais. Mas o gosto deve ficar muito ruim? Não, eu não bebo. Mas o gosto muda daí? É que eu amo, né, André? Eu amo. Sim, ele dá uma oxidada. Esse último aí, o gosto do gengibre dele fica bem forte. Eu tiraria o gengibre, vou ser sincero. Mas se você tirar o gengibre... Ou diminuiria. O gengibre é termogênico, né? Você não pode tirar o gengibre porque isso aqui é pra desintoxicar o organismo. O gengibre é termogênico. Termogênico foi ótimo. Termogênico. Só faltei dizer papel higiênico. É. Não tire o gengibre porque ele ajuda a emagrecer. Ah, meu bem, e dá um quenturão na gente, André? Vê esse negócio bom. Gostou desse vídeo? Então, eu falo o seguinte. Se vocês pedirem, mas se vocês pedirem muito, eu vou dar mais algumas opções. Por exemplo, opções que vêm... Qual é o nome disso aqui que eu esqueci? Beterraba. Beterraba. Limão siciliano. Nossa, cara da chiqueza, não tô me aguentando. Limão siciliano, eu já tenho as receitas. Então, se você pedir muito, 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 eu faço mais um vídeo fazendo suco detox. Tá? Tenta alternar. Vai na feira, compra algumas coisas que dá pra congelar. E todo dia faz um suco diferente, assim você não vai enjoar. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pelo carinho. Tamo junto. Não é só de receitas doces que vive o canal da ideia. Espero no próximo vídeo. Segunda, quarta e sexta. Às 16 horas, é certeza. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.